Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar com vocês sobre algumas polêmicas que tem acontecido com o Blackpink desde o lançamento de How You Like That. Sim, gente, tá tendo festa dos meus vizinhos? Eu não sei o que tá acontecendo. Eu não sei o que tá acontecendo. Pandemia, assim, coronavírus, ninguém tá nem aí, né? Eu nunca vi isso na minha vida. Os meus vizinhos, eles estão todos na janela, sem exceção. Tá tipo tendo festa do Alok. É, tipo, eu cheguei, eu cheguei aqui, tava todo mundo na janela ou então na porta de casa. Eu fiquei assim, o que tá acontecendo? Fun fact for you guys. Então, se tiver aí barulhos ao longo do vídeo, são os meus vizinhos. Então, cara, na era How You Like That, finalmente Blackpink voltou. E, tipo assim, infelizmente, junto com a fama das meninas, sempre tem controvérsias seguindo elas. A gente fez um vídeo essa semana também falando aí do suposto rumor de namoro, né? Entre Suzy e Rosé. Se vocês quiserem dar uma olhada aí no que a gente achou, no que a gente coletou na internet, o vídeo tá bem legal. Tivemos outras coisas aí que aconteceram pontualmente com Blackpink no meio dessas promoções aí de How You Like That. E a gente vai contar um pouco pra vocês da nossa opinião também e deixar vocês inteirados se vocês não entenderam 100% o que que aconteceu. A primeira polêmica foi com a Lisa, especificamente com ela. Porque no último Lily Film dela, ela tava com uma coisa na cabeça e muitas pessoas levantaram que seria um du-rag. Du-rag, ele é um adorno que as pessoas negras usam na cabeça. Então, muitas pessoas começaram a acusar a Lisa de apropriação cultural da cultura negra mesmo. Gente, todo Lily Film da Lisa dá alguma merda. Tem alguma coisa. Sempre. Tem plágio, tem acusação de apropriação cultural. Acontece que logo em seguida ela já foi defendida pelo Anthony King, que é um dos caras que tava por trás das câmeras e ele é negro. Então, ele mesmo disse que não era um du-rag, era só um scarf mesmo que ela colocou amarrado na cabeça. Era um lenço, gente. Era um adorno. Era um lenço. Era um lenço normal. E ele falou, ele falou, eu sou negro. Se fosse um du-rag, eu seria a primeira pessoa a falar sobre isso. Então, foi uma questão assim que... Na hora ele teria educado a galera no set, gente. Exato. Porque vai dar banzé, não dá certo. Não faz isso, não dá certo. Essa foi a primeira treta, mas que foi logo rapidamente resolvida. Abafada, porque tinha uma pessoa ali, né, gente, com lugar de fala, uma pessoa preta no set que falou, gente, pelo amor de Deus, não era um du-rag. Não era um du-rag. Eu sei o que que é e não era. Era apenas um lenço para menos. É porque as pessoas não esperam... Não, não. As pessoas não esperam saber o que tá acontecendo. A internet não espera pra saber o que tá acontecendo, pra realmente entender as coisas, sabe? E uma treta que não é tão recente assim, que já aconteceu logo no começo das promoções, antes do comeback ser lançado, foi a treta e a polêmica do suposto plágio da maquiagem das meninas pras artes de How You Like That. A Ma Eng, que é a maquiadora oficial das meninas aí do Black King, não sei se eu tô falando o nome dela, se é Meng, alguma coisa. Ela já... O Fendor já reclama um pouco dela, fala que ela faz umas maquiagens meio básicas nas meninas, pouco alabolada, aquelas coisas assim, não sei o quê. E ela se envolveu agora numa outra polêmica, porque veio à frente uma maquiadora chamada Nusha Farin, que também trabalha com isso, dizendo que parte da inspiração e dos créditos deveriam ser dado a ela, porque ela que tinha feito e popularizado principalmente a maquiagem da Jenny, primeiro, antes disso tudo. Eu não sei como que funciona essa coisa de você plagiar uma maquiagem. Uma maquiagem, é. Eu não sei como é que funciona. Depois disso, ela até chegou a falar que ela tentou entrar em contato com o ID, só que sem sucesso, ela não conseguiu falar com eles. Alguns fãs até se mostraram muito chateados, por causa dessa falta de cuidado realmente, de perceber que a maquiagem estava realmente muito parecida. Com outras maquiagens já feitas, que talvez tivessem estar na mídia, pudesse estar na... Até quando se trata de Blackpink, aquelas meninas sofrem hate todos os dias. Elas estão aí no turn top pedindo a Blackpink, você ajuda os Blackpink? Todos os dias. Então eu acho que todo time que cuida dessas meninas, até por elas serem um dos maiores girl groups do planeta, deveria ter o reforço triplicado em cima de coisas, ser muito meticuloso e minucioso ali pra cada escolha. Então foi um foul play da pessoa, foi uma pisada da bola aí. E uma outra pisada da bola, que a gente já vai pegar o gancho aqui pra nossa última polêmica desse vídeo, foi no próprio MV de How You Like That. Se você perceber, na primeira edição do vídeo, o fundo atrás da Lisa, na hora do solo dela, tem uma estátua, uma escultura, que parece uma escultura meio assim de um deus e tudo mais, e acaba que é uma ganixa, que é uma escultura aí da fé indiana. E o vislumbre dessa escultura, logo no fundo, mesmo que no fundo do vídeo, acabou ofendendo muitos fãs indianos e muitas pessoas indianas até por causa da fé deles. E a questão toda também era porque a estátua estava no chão. Os hindus não colocam estátuas de deuses no chão porque pode, né... Contaminar, eles falam que tá, tipo, tá sujando a imagem do deus. Então, realmente, isso foi muito ofensivo pra eles. E começaram a surgir diversas críticas ao MV por causa disso. Sim. Mas o mesmo dia já foi editado e essa parte já foi retirada. Inclusive, gente, foi até interessante. Por quê? Os hindus ficaram, né, com raiva e com razão, porque é fé de todo mundo, a gente não deve mexer com isso. Só que eles não direcionaram tanto o hate para as meninas. Até porque, gente, a gente já viu isso em outros grupos, em outros MVs, onde, tipo, assim, corre uma falha grotesca na edição e na preparação dos cenários ou afins. E o grupo não tem nada a ver com isso. A não ser que você pratique a fé dos hindus, assim... Você não vai saber desses minúcios, desses pormenores, assim, da religiosidade de certas doutrinas. Então, a gente não sabe, entendeu? Então, as meninas não têm obrigação de chegar e saber que aquilo lá é uma ganixa que tá no chão e que é errado. Quem tem que fazer essas pesquisas são as pessoas que montam os sets. Exatamente, porque eles que pegaram e colocaram ali e montaram pra ficar no visual ali. Então, tipo, eles tinham que saber que aquilo era... Que não é pra estética. Não é pra estética. Fé não é pra estética. Fé não é pra estética, exatamente. Era isso que eles tinham que ter percebido antes de ter gravado o MV. Mas, pelo menos, eles remediaram e já editaram o vídeo, né, gente? As meninas já estão acostumadas com esse tipo de ódio, então tomara que... Ah, esse time, gente, vamos orar pra esse time melhorar? É assim, gente, porque o time não tá ajudando as meninas, entendeu? O bom, igual a gente falou, que as pessoas, os indianos, eles direcionaram as críticas pra quem deveria ser. Exatamente. Não acontece isso sempre na internet? Então é isso, gente. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo. E vamos rezar pra um time melhor pra Blackpink aí, porque tá difícil. E manda esse vídeo pros coleguinha Blink, que estavam aí sem entender todos os pormenores de todas essas tretas aí. Tá bom? Então é isso, gente. Um beijo. Anjão! Tchau.